Acredita Pra papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Gravava Gravava Chegou pra gente brincar É um desple play pra você pra gostar No raise, pra me mentar Quero onde eu saio, Never Know S stayed on it Você quer pula, pula Só vai ter com uma regra Se eu pegar não durar, usar que bronzer pega Pra te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estou zi, zi Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só me desce para depois, agora não fale, fale Só me desce para depois, já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já aprementei, vou deixar queimar Não sei quem me vai brincar E se eu descer, você vai aguentar Você vai pular, pular, eu quero pega, pega Se eu pegar não durar, a mim então você pega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, desse para já era Quem entra na brincadeira Abre bem a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Abre bem a noite inteira Com a próxima rodada Abre bem a noite inteira Abre bem a noite inteira E se eu desce parautes É só eu desce paraPress I'm a beast, big choppin' on the beat Holes in my sheets, I ain't gettin' no sleep Oh, she's on me